Eu, MC Carol, direito de herói, estou aqui na FM o dia, me soltando, entendeu, ganho vários presentes, ó, Arlindo Cruz, que é o amo de paixão, exaltação, mas que eu ainda não vi, eu quero conhecer vocês, né, Lua Sontana, Belo, Belo, volta o meu dinheiro. É, vou na palinha da minha música, vocês já conhecem, minha avó tá maluca, minha avó tá maluca, tem outra coisa pra comprar, ela comprou uma peruca, minha avó tá maluca, e tem a nova, que é a história de uma mulher que tem um amante, tem um fiel, entendeu, mas não é o meu caso, é uma história aí, de uma amiga minha, entendeu, Aí, ela resolve ser fiel ao cara que ela gosta, certo, aí o amante, o amante não, ele não aceita ficar mexendo com ela, mandar recadinho, entendeu, aí ela fala pro cara, ó, a gente vai ficar a última vez, a última vez, entendeu, aí é mais ou menos assim, ó, Meu marido é ciumento, tá batendo monorose, sempre quando eu passo, o seu pescoço torce, meu corpo não tem mel, mas você se apaixonou, tu tem que entender, que tudo acabou, mas eu sou boazinha, vou ficar a última vez, com muito amor, ouve no, oxe, é no manifesto, Fechando, é isso, gente, acessa lá no YouTube, a última vez de MC Carol E aí Maconha na rua Minha avó tá maluca Minha avó tá maluca Tô bacana pra caralho Maconha na rua Minha avó tá maluca Minha avó tá maluca